Aoba família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pabli, simbora para mais um vídeo. E hoje nós vamos ver mais um vídeo do canal do Enigma, certo? Que ele lançou. Sou sua maldição, Yuta Okotsi. Deixa eu cuidar bem aqui. Shujutsu Kaisen, do canal Enigma. Brabo demais. Então vamos ver sobre o Yuta, que é o que controla, Barra controla, Barra é controlado, Barra é protegido, Barra gosta, Barra ama. A Rainha das Maldições, de Jujutsu Kaisen. Eu não assisti o filme ainda, que mostra a história do Yuta. Mas nós vamos ver mesmo assim, que a gente já sabe de tanta coisa, tanto spoiler que a gente já pegou. Então vamos lá. Lembrando que estamos postando dois vídeos, uma às 12 e outra às 18 horas, aqui no canal. Lá na aba de comunidade está rolando, a guerra de protagonistas, certo? E logo mais à frente nós vamos estar lançando lá a enquete para saber qual vai ser o primeiro mangá que nós vamos ler aqui com vocês, que é o quadro novo. Enfim, vou dar mais explicações depois. Então vamos lá, iniciando em 3, 2, 1 e foi. Enigma, não tem como errar. Enigma é brabo. A gente vai dar a letra, a voz, a mix, a master, a enigma. Edição, esses dois. Sou sua maldição, Yuta. Quando crescemos, iremos nos casar. Juramos, queríamos ficar juntos para sempre. Mas não imaginei que só iria durar. Meu Deus, eu era assim, mas como uma maldição, ela sempre me acompanhou. Não chegue perto de mim, senão eu posso te ferir. Dentro de mim, resisti a rainha das maldições. Já tentei me matar, mas ela veio impedir. Não quero ver e se machuca com o meu poder. Me isolar, só vai fazer piorar. Não vou te dizer. Aprenda a controlar esse poder. Pra ajudar quem que precisar. Na escola, jiu-jitsu, entrega. Monsões negativas fazem sujo uma maldição. Os casos ficam em torno de 10 mil apenas no Japão. Pra lutar com vocês, preciso ter uma motivação. Eu nunca revidei, amar que tem razão. Na minha primeira missão, podemos morrer daqui. Eu digo que não te viven, o que alguém precisa de mim. Mesmo que a nossa chance de fuja que seja pouca. Eu decidi que iria mudar, então, rica-chan. Me prestes a falar. Minha vida irei mudar, vou retirar sua maldição. Nessa direção eu irei. O que vivemos não vai subir, é minha decisão. Quero lá, vamos. O que está indo? O que está indo? Nessa direção, tudo bem. E a sua maldição. O que é a grande missão? O que é a grande missão? Eu disse que precisaria de objetivo pra continuar aqui. Meu objetivo é fazer a sua maldição subir. Nós temos que fazer tudo pra salvar quem se amar. Transferir a maldição do Anel pra Katara. Na minha segunda missão, income não posso usar. Porque eles querem me executar. Caraca, olha essa voz, mano. Caraca, tem voz ainda, mano? A música juntos pra sempre, eu amo você, juntos nós provaremos que o amor pode vencer. Caraca, olha a guitarra, mano. Caraca, olha a guitarra, mano. Caraca, olha a guitarra, olha a guitarra, olha a guitarra, olha a guitarra. Caraca, olha a guitarra, olha a guitarra. Mano, primeiramente, Enigma vai passar uns três dias sem voz, não é possível, mano. Não é possível, mano. Olha essa voz rasgada, mano. Que ele cantou aí, tá ligado? Voz rasgada mesmo. Caraca, mano. Traz um peso, né? Traz um peso. O Enigmas gosta muito de trazer pesos para as músicas que ele lança, né? Ele traz muito peso com a sua voz, né? Ele brinca muito com a voz dele. A voz dele é incrível demais. Yuta Okotsu. Mano, uma coisa que eu fico na dúvida. Eu sei que tem um cara, aquele cara lá que eu não sei o nome dele agora, que ele tem aquele negócio da fala, né? Que ele fala... Saia voando, a pessoa vai simbora, tá ligado? O Yuta, ele também tem esse poder não, né? Porque tem hora que eu confundo, que eu não sei se ele tá... Tipo assim, não sei se é ele que tá ativando esse poder ou é esse outro cara. Porque tem um momento que ele fala assim, vamos lutar junto, né? Aí ele tá como se estivesse falando com essa pessoa. Mas eu não sei se ele consegue também ter essa habilidade. Aí, vamos lá. A gente já tinha descoberto, né? Que ele... Foi ele que meio que amaldiçoou, né? Ela, no caso, né? E... Foi por conta... Culpa dele, assim, né? Foi por conta dele, parece. Se eu não me estou enganado. Vocês vão me corrigir aí nos comentários, caso eu esteja enganado. E aí... Meio que... Ela vira tipo uma sombra dele, tá ligado? Ele vai andar... Tá andando sempre com ele, protegendo ele. Às vezes, protegendo. Às vezes, fazendo coisas que não necessita, né? Mas, ao que parece, sempre que ele se sentir em perigo, ela aparece pra salvar ele, né? Mano, se a gente parar pra pensar... É tipo... É tipo... O Gara. Olha... Olha a comp... Nossa, que comparação bosta. Mas... É tipo... Eu imagino a defesa... A defesa perfeita do Gara, né? Só que não tão... Né? Forte como a... Não tão instantânea... Como a do Gara. Mas... É da mesma forma. Tipo, o Gara tá em perigo, a areia protege ele. No caso do Yuta, seria a rainha das maldições, né? E é incrível que no final parece que ele consegue controlar ela. Eu não sei se ele consegue controlar antes da última luta. Mas, ao que parece, ele, de vez em quando, é tipo pedindo poder emprestado pra ela, né? Ele transfere a maldição dela do anel pra espada. Acho que meio que pra ter um acessório, né? Pra poder usar. Pra não ficar simplesmente dependendo. Eu não sei qual é o poder dele de verdade. Se ele tem algum poder fora a rainha das maldições. Ao que parece, ele tem, né? Porque ele puxa a espada lá e a espada fica tipo com... Com uma parada em volta dela, né? E aí, pode ser que seja essa a habilidade a mais que ele tem. Pode ser que ele amaldiçoe os objetos. Eu não sei, mano. Eu não quero opinar muito. Porque pode estar muito errado, tá ligado? Eu tô tentando entender mais do poder do Yuta. Fora a rainha das maldições. Se, em caso, ele tenha algum poder. Mas eu acho sim que ele tem. Mano, se a gente parar pra pensar também. O Yuta, ele sofreu dobrado, né, mano? Porque ele perdeu a menina que ele gostava, né? A menina que disseram que ia casar e tudo mais. E aí, ela se transformou na rainha das maldições. Ok, tudo bem. Ah, mas aí ela continuou com ele. Só que ele meio que tinha medo da parada, tá ligado? Da situação em si. E aí, no final, meio que ele ama, tipo assim... Como é que eu posso dizer? Meio que ele entende, ele aceita a parada toda. Meio que ele perde ela novamente, né? Então, o moleque sofreu pra caramba, né, mano? O moleque sofreu. Fora o Gueto, que é um... Eita, cara. O seguro Gueto é, porra... Sacanagem, mano. Esse cara, velho. O cara merece tomar uma surra de si. Pode tomar nesse maluco aqui. Mas... Ao que parece, tudo vai dar certo no final. Nem tudo, né? Porque o seguro Gueto ainda tá vivo. Pra contar a história. Mas é isso. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. É nóis. Tamo junto. Lembrando, dois vídeos por dia. Um às 12 e outro às 18 horas, todo dia. É nóis. Tamo junto. E... Falou. E...